Oi amigo, oi amiga do Arte que Faz, tudo bem? Preparados aí para mais uma técnica, aliás, várias técnicas de pintura com a nossa diva Thaís Rocha. Espero que vocês estejam preparados porque a peça de hoje é maravilhosa e a Thaís Rocha veio, faz tempo que não vinha e veio especialmente para ensinar, né? Fiquei muito feliz. Obrigada, beijo. Beijo. Mais uma vez a True Colors aqui. Isso. Trazendo peças lindas para a gente. Peças lindas. Hoje eu trouxe uma peça, Lili, que é em Scrap Decor, porque muita gente vinha me pedindo, né? Sim. Houve uma época que eu fiz muito Scrap Decor, eu dei uma paradinha, aí fiquei mais agora com tinta e técnicas e agora o pessoal voltou a me pedir Scrap Decor. Então eu trouxe uma proposta que envolve elementos de costura, Scrap Decor e pintura. E arrasou. Todo mundo gostou, espero que quem está em casa também goste. Sim, então vamos lá prestar atenção porque são várias técnicas numa sua peça, né? Vamos lá, olha o que você quiser. Tá. Para fazer toda a parte da peça de fundo, né? A parte da lateral, eu usei uma tinta que a gente gosta muito, que é o Verde Riviera, que é uma tinta da linha Vintage, esse verdinho que não é muito intenso, então uma tinta bem bacana para se trabalhar. Tem cobertura super rápida, duas de mãos daquele jeitinho que a gente está acostumado. Passa uma camadinha, seca, lixo, mais uma, cobertura perfeita. Tá? Então foi assim que foi feito o fundo dessa plaquinha aqui. Tá. Então usei o Verde Riviera. Como eu optei por usar as bordas da caixa em outra cor que combinava com o papel de scrap, que isso é muito importante, a gente coordenar as cores que a gente vai usar no projeto com as cores do papel de scrap, eu usei uma cor que a Angelina já veio aqui e já usou num projeto que foi um sucesso, que é a Grapefruit, que é essa aqui. E ela fez muita propaganda, gostou bastante, foi numa live, o pessoal gostou muito e eu falei, ah, vou trazer para um projeto meu também, né? Cor linda. Fiquei inspirada lá no projeto dela. Aí a Grapefruit. Como que eu usei essa tinta? Eu usei, na verdade, fazendo as bordas da caixa, né? No scrap decor e fazendo uma pátina. Sempre as técnicas que eu procuro trazer aqui para vocês são técnicas para simplificar mesmo, né? Eu não gosto de trazer coisas difíceis. O que que acontece quando eu pinto a lateral da caixa de uma cor e a borda da outra? Na emenda acaba aparecendo, às vezes, uma faixinha da outra cor ou acaba sendo difícil equilibrar as cores. Então, o que que a gente faz? A gente mescla essas duas cores da seguinte maneira. Um pincel de cerdas durinhas, tá? Cabo amarelo. É importante que ele esteja, assim, mais para sequinho, ele não pode estar molhado. Então, se você tiver algum paninho aqui, ó, limpa bem, tira bem o excesso. Pode ser um paninho, pode ser um papel toalha, deixa ele bem sequinho. Venho aqui e pego um pouquinho, ó, é um pouquinho mesmo da tinta e tiro bem o excesso dessa tinta aqui. Feito isso, eu vou para a peça. Então, eu vou lá na minha caixinha, na minha lateral. Pincel sempre em pezinho. Mão leve e vou fazendo a pátina, ó. De levinho. De levinho. Quem quiser uma pátina mais coloridona, como tá essa manchinha aqui, pode deixar. Quem que é bem fininha, ó, quase não encosta o pincel na peça, ela vai fazendo esses riscos, tá? Então, ó, vou virar aqui. Tem mais produto no pincel, vai marcar mais. E assim eu vou fazendo, em toda a lateral. Ficou lindo o grapefruit, né? Fica. Uma coisa que acontece muito, quando eu começo a fazer esse lado, tem muita tinta no pincel. À medida que essa tinta vai sendo consumida, fica uma falha aqui embaixo. Então, eu preciso fazer uma correção, tá? Eu preciso começar pelo outro lado também. Aí, ó, a diferença que dá do acabamento. Daí não fica aparecendo aquele vazio aqui que faltou tinta, né? Sim. Então, aqui. Posso fazer essa técnica com PVA metal, posso fazer com tinta acrílica, posso fazer com PVA tradicional, tá? Posso fazer com já envelhecedor. Sim. Aqui nas lateraisinhas, quando tem essas quinas, é legal a gente marcar, ó. Eu consigo marcar essas quinas. Também. Como tá aqui, ó, a gente vai puxando e eu marco essas quinas e eu consigo ressaltar um pouquinho, tá? Então, dessa forma aqui. Nesse caso, eu usei essa cor. E como eu ia entrar também com branco, eu usei o PVA branco, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só tirar o excesso dessa tinta aqui no paninho. Tem sempre o paninho do lado? É, sempre um paninho. Pode ser um papel toalha também. E eu vou usar esse pincel sem lavar, tá? Eu vou usar o pincel aqui sem lavar. Eu vou puxar. E isso vai fazer com que eu vá tendo uma mistura e um tom sobre tom também, ó. Então, eu não tenho um branco completamente branco. Eu vou ter um branco já num tom mais rosadinho aí do PVA Grapefruit, tá? Bem devagarinho também. O branco aparece muito, então tem que ser bem sutil essa pátina pra ela não ficar exagerada. Foi dessa maneira que foi feita toda a lateral aqui, ó. Da caixa. Da caixinha. Viro. Entra. Faço a correção. Sempre lembrando de fazer. Isso. Isso aqui é uma técnica que todo mundo me pergunta. Essa aqui é a que a gente chama de pátina seca, tá? É a pátina seca, então. É onde eu trabalho com pincel seco, pouca tinta e eu vou imitar praticamente um tecido aqui. Certo. Existe também a pátina linho, que é um pouquinho mais forçada, tá? Aí. Isso. Depois de feita a pátina, Lili, sobre ela, eu fiz um estêncil negativo com PVA metálico. Que, na verdade, as pessoas acham que o PVA metálico não serve pra esse tipo de técnica, né? Só serve pra fazer técnicas fechadas, pra fazer envelhecimentos, enfim. Não. Ele pode ser usado com estêncil também e ele fica com um efeito muito suave, muito lindo. Então, o que agora a gente vai fazer é usar um estêncil que a gente chama de estêncil negativo, tá? Esse estêncil negativo, deixa eu pôr aqui em cima pra ele dar pra ver melhor. Esse estêncil negativo, ele é todo recortadinho e ele não tem borda. Às vezes ele não tem borda em cima e às vezes também não tem borda embaixo. Esse aqui tem, mas alguns modelos não têm a borda de baixo. Então, eu vou ensinar como usar esse estêncil que muita gente tem dificuldade, tá? Uma outra dica sobre esse estêncil é a aplicação do estêncil fix, que é o nosso fixador, né? É uma colinha temporária de estêncil, que é o estêncil fix. E ele serve pra fixar melhor esse estêncil e não deixar a tinta passar por baixo, né? Quando a gente tá fazendo a aplicação da peça, tá? E facilita o trabalho. Facilita demais. E assim, ele não tem cheiro forte, ele é a base de água, ele sai e lava super fácil, né? Debaixo da torneira depois que a gente terminou de usar. E pra quem tem dificuldade, ele realmente ajuda bastante. Esse aqui eu já apliquei e já está sequinho, mas eu queria que você me alcançasse aquele... Esse aqui. Esse aqui, que eu vou mostrar como é. Eu tenho aqui o estêncil, esse também tem a borda de baixo, tá? Mas ele não tem essa bordinha de cima. Eu vou usar aqui uma folha que tá recortada, pra gente colocar em cima, porque dependendo do lugar onde eu aplico, ele fica todo cheio de cola. E aí prejudica a superfície onde eu tô trabalhando, né? Então eu venho com ele aqui, ele vem da fábrica às vezes com ar. Eu preciso tirar, então pode ser aqui na água, no tanquinho, tá? Eu tiro o excesso e ele já tá soltando o líquido aqui. A distância é importante. Se eu aplico ele muito perto, o que acontece é que ele vai formar uma mancha, vai umedecer o trabalho e vai rasgar. Na hora que eu tirar, ele pode rasgar o papel ou pode prejudicar a pintura. Mas aqui de longe, assim, ó... Dá uns 30 centímetros. Isso. Mais ou menos a medida de uma régua ou do meu antebraço, tá? Eu aplico. Nunca aplica muito localizado, sempre bem solto. Ele é branquinho, quando a gente aplica ele é esbranquiçado, tá? Depois que ele seca, ele fica completamente incolor, como uma cola seca mesmo, um verniz, tá? Vou deixar esse aqui secando. E nós já temos um sequinho aqui. Ali na peça, eu fiz bem na borda, pra aparecer um rendado. Então, ele fica muito bonito, tanto na borda da tampa, como se ele tivesse um rendado na borda da tampa de cima, ou na parte de baixo da caixa. Posso usar ele tanto assim, quanto assim, tá? Aqui, nesse caso, eu usei dessa maneira na minha caixinha. Então, eu vou posicionar ele aqui, aperto, fixo bem, pra que fique bem coladinho, né, ó. E aí, o extensivo fixo já ajudou muito. Isso, ajudou. Ó, tanto que quando eu coloco aqui, ó, ele tá preso, né? Ó, ele não cai, tá? Ó, ele não cai. Então, eu coloco aqui. Vou usar esse mesmo pincel aqui, que tá com um pouquinho de tinta branca. Ó, deixa eu pôr aqui. E tirar o excesso, porque extensivo, a gente sempre tem que tirar o excesso, tá? Trabalhar com ele mais sequinho. Você lembra que eu falei que, no caso desse daqui, é, eu tinha feito a pátina, eu ia fazer com PVA metálico branco. É. Só que se eu fizer só o PVA metálico branco aqui, ele não aparece, tá? Por quê? Porque o PVA metálico branco, ele é muito, muito transparente. Pode ser o pituá, ou pode ser um cabo amarelo com cerdas aqui durinhas, tá? Pouco produto, de preferência sequinho. Tira o excesso na bandeja e venha fazendo esse movimento. Ó. Eu saio pra fora do extensio pra fazer esse movimento. Sempre assim o movimento? Sempre assim. Eu vou saindo pra fora do extensio. Aí quando tá presinho, você vai numa borra. Isso, ele tá preso, né? Ele tá com extensio fixo, eu tô segurando a plaquinha, não tô segurando o extensio. Então, eu consigo trabalhar com um pouco de conforto aqui, sem me preocupar se ele vai descolar, se ele vai sair, se vai entrar a tinta, né? Feito isso daqui, É hora de tirar. Sempre pra tirar, esse pequenininho não teria esse problema. Mas extensios maiores, a gente precisa segurar um cantinho. E com o outro lado, ó, vou descolando o extensio fixo. E lá eu já tenho um desenho do meu extensio negativo. Não, parecendo uma rendinha. Fica parecendo uma rendinha. Só que você percebeu que ele tá todo fosco? Sim. Ele tá todo fosco aqui. E eu quero um efeito metalizado. Então, eu continuo com ele lá, tá? Continuo com ele aqui. Poderia fazer só fosco também, depende do efeito que você quer. E eu vou fazer agora a perolização com o PVA metal branco. Tá. O PVA metal branco é muito legal. Ele pode perolizar, inclusive, outras cores. Então, eu posso pegar um pink e tornar ele um rosa perolado, misturando na bandejinha. Um azul mais escuro, transforma num azul bebê perolado. Vai baixando. Baixa o tom, porque ele é branco, né? Mas mantém a perolização. Aí. Aqui. Vou colocar um pouquinho aqui também na bandeja. E fica bonito, né? Perolizado. Ah, ele é uma cor bem luminosa, né? Tem uma cintilância bonita. Traz luz. Traz luz, isso aí. Mesma coisa. Pego lá um pouquinho, tiro bem o excesso, ó. É sempre bom preencher o pincel inteiro. Ele tava com o PVA branco embaixo, então eu não lavei, tá? Não precisa, estamos trabalhando branco com branco. Tiro o excesso e venho aqui. E aqui eu posso fazer ou em forma de pátino, assim, porque ele vai dar só um efeito metalizado, ou posso fazer da forma que eu já fiz lá com o meu PVA branco, fazendo o movimento circular. E eu vou fazer um rendado aqui. Se quiser ressaltar, Lili, só essa parte aqui, ó, da rendinha, ó, no PVA, você pode deixar assim, ou você pode acompanhar a pátina e fazer um efeito também luminoso aqui em toda a peça. Tá? Terminei. Seguro. Retiro. Tá prontinha a minha rendinha. Lindo. Lindo, fácil, um pouquinho o produto, né, Lili? Esse extenso aqui lava com água mesmo, tá? Efeito show. Isso. Pra decorar a lateral da caixinha, o que que eu usei? Uma fita métrica de algodão, que se você não tiver uma fita métrica de algodão, você pode usar uma renda, dessas rendas de algodão, ou uma renda sintética mesmo, também fica bem bonitinho. E eu usei essas rendinhas aqui na parte de baixo. Então, é uma gracinha, né? Ela é bonitinha, bem delicada, eu gosto muito dela pra dar esse tipo de acabamento. Como essa caixa, ela tem tons bem suaves e delicados, eu resolvi fazer o acabamento dela com pérolas, porque eu já usei um branco perolado aqui. Ah, tá. Então, vou fazer o acabamento dela com pérolas, tá? Eu vou cortar um pedacinho aqui. Pra gente trabalhar. E hoje em dia tem tanto, né? Muito. Tantos tipos, né? Modelos diferentes. E eu gosto desse cordãozinho de pérolas, que a pérola é chatinha. Então, facilita a minha colagem. Pode ser esse, pode ser aquelas cartelas adesivas que vem, de pérolazinhas, eu tenho aqui também, ó. Poderia ser essa daqui também. Só destaca e coloca. Só destaca e coloca. Tanto faz. Pra colar, Lili, é uma dúvida que muita gente me pergunta e me pede. Mas eu vou colar minha fita, fica uma mancha de molhado, eu vou colar minha fita, a minha fita fica feia. Não tem cola que dê certo. Tem, sim. Tem. Colors também, cola. Isso. A gente faz todo esse trabalho de fitas, gorgurão, cetim, algodão, rendas, tudo com a silicola, tá? A silicola é uma cola base de silicone, é uma cola fria, tá? A silicone é frio. E eu consigo um acabamento com ela rápido, sem altura, porque a cola quente deixa uma altura que fica feio por baixo da peça, às vezes, né? E eu consigo trabalhar aqui sem excesso. Então, ela tem um biquinho aplicador bem bacana pra gente trabalhar. Eu venho. Posso aplicar tanto na renda, ó, quanto na placa. Então, eu venho aqui. Puxo um fiozinho, ó. Com o próprio bico, se ficou larguinho aqui, eu vou colar a pérola também, eu espalho, ó. E cola muito bem. Cola muito bem, não descola, não amarela, o que é muito importante, porque muita gente trabalha com peças brancas, né? É, batizado, ó, casamento. Então, coloco lá, pressiona. Pressionei aqui, pra ficar bem coladinha. O acabamento de baixo, aqui ainda tem um pouquinho, mas eu vou completar, por causa do ar aqui, que resseca. ó. Agora vai colocar a perolinha. Vou colocar a perolinha. Tem gente que gosta de estraza, aí você se diverte na escolha. pra colar pedras também, sim, tá? Ela também, ela funciona bem. Então, coloco, deixo bem alinhadinho. Fica bem romântico. Isso. Deixo bem coladinho, ó. Tá bem preso, bem acabado. Tá. Aqui essa lateral, deixa eu pegar essa boquinha aqui. A lateral aqui eu venho e eu corto, só que o que acontece? Quando eu corto, a tendência é essa lateral desfiar, né? Muita gente reclama que desfia. E algumas pessoas, algum tempo atrás, usavam queimar isso com vela, né? Com isqueiro. Só que o que acontece? Se endurece e escurece. Então, numa peça clarinha dessa, fica bem evidente. Então, a dica é assim, ó. Eu posso pegar a scrap cola branca ou a multicola branca, tá? A scrap cola branca aqui, porque ela é uma cola branca que eu já usei pra colar o papel. Sim. Então, eu vou usar ela mesmo, que é a que eu tenho. Mas eu posso usar um pouquinho aqui na lateral. Vamos ver se eu consigo tirar isso. Boa dica, hein? Pra quem ficar... Bem pouquinho, tá? Queimando. Coloco ali, ó. E faço isso aqui com o dedo pra já tirar o excesso, ó. Só uma encostadinha, tá? Pra dar esse acabamento aqui. Tá. Depois que estiver bem sequinho, eu corto essas pontinhas e o acabamento está perfeito. Ótimo. Tá? Isso aqui é a lateral da minha peça. Então, está pronta. E agora, a parte divertida, né? É. Que é a parte da tampa. Como é difícil pra trazer uma peça ali por causa do tempo pra fazer inteira, eu trouxe uma tampa. Já com o papel de scrap aqui, coladinho. E aqui, eu só vou falar basicamente das colas, que é bem interessante. Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei toalhinhas de florzinhas de crochê, tá? Lindo. Aqui, sobrepus uma sobre a outra, dessa maneira. Eu posso usar scrap cola branca aqui, porque é uma cola que está aderindo o fio com papel. O papel. Então, não preciso muito, tá, Lili? As pessoas, às vezes, acham que precisa bastante. Coloco só no miolinho aqui, ó, até pra não prejudicar a questão do acabamento. E já adere bem. Já adere bem, ó. Ó que lindo, o crochê, com o papel. Com o papel, com a tinta, com as rendas. A gente tem, na verdade, muitas possibilidades, né? Ó, coloco aqui. Você pega o elemento que tem no papel, que é a flor, né? Isso. Tá, aqui. Já. Tá coladinho. Tá. Os botões, Lili, eu peguei alguns botõezinhos coloridos, ó. E coloquei aqui, 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 aqui. Eu tenho aqui a opção de amarrar um cordãozinho, que é super simples, ó. Vou fazer aqui pra vocês verem. Coloco um cordãozinho desse encerado. Ó. Passo aqui. Pro botãozinho não ficar com esses fiozinhos soltos, né? Aí a decoração você brinca bastante. Brinca bastante, ó. Aí eu passo e colo. É, dou um nó. Que graça, botãozinho também. Isso, ó. Ficou lá o nozinho. Tá. Daí eu venho aqui. Corta. Recorto e posiciono. Botões, eu gosto de colar ou com a cola universal, ou com a silicola. Eu vou aproveitar pra usar a universal aqui, porque eu já vou colar o dedal também com ela. Tá. Tá? É uma caixa de costura, né? É uma caixinha de costura. Então, os elementos, né? Então, por isso eu usei elementos de costura, ó. Ó. Botão. Vai ter o dedal. O que mais? Vai ter o dedalzinho, os tecidinhos. Tecidinhos. Ali eu coloquei carretel, mas você pode colocar o que você for achando em casa. Aí eu fui pegando o que eu tinha lá na minha caixinha. Pra decorar. Que eu não uso, porque eu não sei pegar um botão. E fui colocando aqui, ó. Tá. Agora tem só que fixar, peraí. A gente tem que pressionar, e ela tem um tempinho de colagem, tá? Terminei. O dedalzinho, ele ficou como se fosse um baldinho, né? Aham. E eu colei esses rolinhos de tecido, ó. Só enrolou o tecido? Isso, que é assim. Dá pra mostrar rapidinho. Passinho. Ó. Passei cola. Pode ser descrepe cola branca, multicola branca, cola pano, qualquer cola aí da linha da Tricolores, vocês vão ter um bom resultado nessa parte de tecido. Passei lá, fiz o rolinho. Vai rolar. Ó, os dois ladinhos. É um quadradinho. É um quadradinho de tecido com cola na ponta, ó. Pronto. Daí ele não pode ficar muito maior, eu corto uma pontinha, e eu tenho os rolinhos. Faz estampas diferentes? Isso. Mas o que eu posso colar aqui, Lili? O metal, né? A cola universal. Também. Tá pra cá. Cola universal. Coloco lá dentro uma gota generosa de cola, tá? Dela aqui. E aqui, vou colocar os tecidinhos, olha lá, os meus rolinhos. Ele virou um... Um baldinho. Um baldinho. Mas que como é uma caixinha de costura, a gente faz essa alusão ao dedal. Sim. E ó, posso colocar ele aqui. Também com a cola universal. Que graça. Essa cola, ela tem uma... Aqui eu coloco um pouco mais mesmo, tá? Essa cola, ela tem uma adesão ótima, só que ela precisa de um tempinho de colagem. Então, eu coloco e deixo. Tá. Tá? A hora que ela reagir ali, vai estar ótimo. E aqui, Lili, eu peguei esses carretaizinhos de madeira, poderia ter colocado só eles. Na caixinha ali, eu enrolei um fiozinho de bordado e coloquei uns alfinetinhos, que eu cortei, na verdade, ó. Eu cortei a pontinha do alfinete. Sim. Tá? Coloquei aqui. Essa decoração, a gente vai brincando, né? Conforme a pessoa, a imaginação mandar. E eu fiz um aplique pra fechar a frente da peça, que é esse arabesco e essas duas cantoneiras. eu usei a pátina cera metal ouro, tá? A pasta metal ouro. A pasta metal ouro. Usei um pituá de cerdas bem durinhas e aqui foi bater, ó. Só bater pra dar esse efeito. Douradinho. Douradinho, ó. Posso esfregar também, porque essa pasta, tanto a pasta quanto a pátina, elas têm uma facilidade muito grande. Deixa eu pôr aqui pra não sujar a base. De pigmentação, tá? Então, ó. Só fazendo esses movimentos e batendo ou esfregando, o meu aplique já vai tá douradinho. Muito facinho. Esse foi o aplique que eu coloquei na frente da caixa, tá? Tá. Ali fazendo, fazendo aquele, aquele fecho, digamos assim. Uhum. Depois de feito isso, eu fiz a mesma coisa aqui na cantoneira. Os outros. Isso. Nessa caixa ali, eu vou pôr só uma, porque ela tá com bastante desenho. Se eu colocar nos quatro cantos ou em dois, ela vai tá bastante carregada, tá? Uhum. E esse aqui já é, na verdade, a parte final. Aí vai ficar faltando só colar. Ah. Ó. Aqui. Que aí você vai colar madeira na madeira, né? Isso. Aí pode ser várias colas, mas eu gosto da cola branca pela questão daquela dica que a gente faz da carimbadinha, né? Tá. Pode ser escreve cola branca. Então, aqui, ó. A gente aplica a colinha aqui. Ó. Aplico na minha base. Ah. Dou uma esticadinha com o próprio bico. E pra não ter excessos dessa cola, eu carimbo o meu aplique, ó. Vai ficar na medida que precisa. Na medida correta. Só vai ter cola onde realmente precisa colar. Tá? Ó. Coloquei. Legal. Aí eu vou vir aqui onde eu fiz a minha caixa, posiciono, escolho um canto e vou colar. Nos cantinhos. Tá? Nos cantinhos. Deixo aqui até a secagem. E aqui tem um detalhe só que eu queria mostrar que bem aqui no meio eu colei um botãozinho. Ah. E esse botãozinho ele tem os furinhos, o da caixa não tem. Pra cobrir esses furinhos eu coloquei uma pérola. Isso é opcional. Tá. Poderia ter deixado amarrado ou poderia ter colocado a pérolazinha, né? Então eu venho, pode ser a cola universal, pode ser a silicola. E que a universal tá indo bem. A universal ela é muito resistente, então por isso que eu gosto dela. É. E olha, no centro. Tá lá coladinho, tá? Tá. E daí esse foi colocado na tampa na frente fazendo um fecho pra caixa. Muito bem. E são essas as dicas. É que eu poderia brincar, né, Lili? Da forma que você preferir, né? Colocar miolinhos de pérola, strass, colocar outras rendas, aí fica o gosto de cada um. Quer dizer, você usou várias técnicas, a gente aprendeu várias técnicas, a decoração também, pra fazer uma caixa pra costura, né? Isso. Mas também, você fez nesse formato, pode ter outros formatos. Mas o importante é aprender a técnica e aplicar na sua peça, né? Isso. E aqui, na verdade, eu dei a sugestão dessa caixa aberta porque nem todo mundo encontra as caixas com vidro, né? Mas vamos fazer caixa pra costura que vende fácil, né? Todo mundo vai presentear, não é? Eu gosto de ter uma caixa diferente na costura. as colas, né, Lili? Porque gera muita dúvida. Então, aqui foi um esclarecimento também do uso da linha de colas. É, gostei. Elas ficaram craques agora. É, agora sim. E ó, sempre True Colors. Entra no site da True Colors. Acompanha sempre no Facebook a página também da True Colors, né? Fica de olho nos lançamentos, na programação da True Colors, às feiras, a gente sempre tem novidades. Então, e a gente aqui, eu acho que faz sempre com vocês, né? Sempre. Sempre True Colors. Ainda bem, fico feliz. Obrigada, viu? Obrigada. Mais uma vez. Obrigada. A gente se encontra numa próxima. Numa próxima. Espero que vocês tenham gostado. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, um beijo. Um beijão. Fiquem em paz. Até a próxima, então. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.